Você descobriu que está grávida e quer saber quando começar o pré-natal? Quando fazer o primeiro ultrassom? Vem comigo que eu vou te contar. Eu vou te explicar exatamente quando deve ser a primeira consulta, o que esperar dessa consulta e qual a periodicidade ideal para você fazer o pré-natal. Vamos lá? Mas antes da gente começar a falar, eu peço que você deixe aqui o seu joinha. Isso faz com que esse vídeo chegue a mais mulheres. Você ajuda no crescimento do canal e, consequentemente, a informar mais mulheres. Este assunto é muito importante para todas as mamães, tanto as de primeira quanto as de várias viagens. E se você ainda não estiver inscrito aqui no canal, se inscreve no canal também. Isso vai fazer com que você tenha acesso aos meus outros vídeos. Muita gente que assiste meus vídeos e gosta dos meus vídeos não está inscrita. Então eu peço, clica ali embaixo no botão inscrever-se e venha continuar esse vídeo. Olá, eu sou o Dr. Diego de Marco do canal O Médico da Mulher. Sou ginecologista e obstetra com mais de 12 anos de experiência na área e já fiz muito pré-natal na minha vida. E eu já fiz pré-natal desde aquela mulher que chega, descobriu ontem, fez o teste de farmácia e ainda nem atrasou a menstruação e já veio consultar, quanto aquela que se passou e foi descobrir no quinto mês de gestação. E nem uma delas consultou no momento ideal, certo? Nem a que consulta logo que descobre e nem aquela que consulta depois que passou um tempão, né? Mas é muito pior deixar passado e consultar antes, né? Porque consultar antes é só fazer uma nova consulta depois. O pré-natal, ele é a principal ferramenta que o médico tem para diminuir os riscos da gestação. Com o pré-natal, é possível que uma gestação termine de forma saudável, de uma forma, uma porcentagem muito maior do que quando a paciente não faz pré-natal. Geralmente, quando você vê uma tragédia acontecer, uma eclâmsea, alguém morreu, aconteceu alguma coisa mais séria com o bebê ou inesperada com o bebê, geralmente foi alguma falha no pré-natal. Por isso, você deve agendar assim que for possível. Descobriu a gravidez, marca a consulta. Mas para quando deve ser essa consulta? Num mundo perfeito, você faria essa consulta por volta de 6 a 8 semanas de gestação. A gestação você vai contar no dia da última menstruação. Menstruou, conta até 6 a no máximo 8 semanas você deve estar fazendo essa consulta. Porque entre 6 e 8 semanas a gente já consegue fazer o ultrassom transvaginal para ver o tamanho do bebê e aí a gente vai saber direitinho como é que está esse bebê. Normalmente já vê até coração batendo. Se você quer saber sobre o primeiro ultrassom, aqui embaixo eu vou deixar um link na descrição sobre o meu vídeo, especificamente sobre esse primeiro ultrassom. Caso você tenha deixado passar as 8 semanas, no máximo, no máximo, no máximo, você deve consultar até 12. Então você tem que consultar nos primeiros 3 meses. Porque entre 11 e 14 semanas tem uma das ultrassom mais importantes da gestação, que é a morfológica do primeiro trimestre. A gente vai ver desde risco de preeclâmpsia até aspectos do bebê para ver algumas malformações cromossômicas, alguns aspectos mais graves. Então, não deixe passar. É importante lembrar que essa primeira consulta, ela costuma ser bem detalhada. O médico vai explicar muitas coisas para você, desde aspectos de o que você pode comer, o que não pode comer, coisas como pode tomar café, pode comer sushi. Essas coisas costumam ser abordadas já nessa primeira consulta, principalmente se você já levar uma listinha com as perguntas que você tem. Atividade física, fisioterapia pélvica, nutricionista, aspectos de alimentação, quanto que você pode engordar. Uma série de coisas são feitas nessa consulta. A gente fala também sobre os medicamentos que você deve tomar, nos suplementos vitamínicos. Eu geralmente dou a vitamina D, o ácido fólico. Se a paciente tiver com algum grau de anemia, já começa a ferro. Se não, vai começar o ferro mais para frente. A gente vê também aspecto de vacina, o que você já teve de vacina, o que você vai precisar fazer na gestação. A gente conversa sobre doenças que podem colocar a gravidez em perigo. E a gente investiga todo o histórico da paciente. Se ela tem alguma doença, se ela usa algum remédio cronicamente. Aí a gente adapta caso esse remédio não possa ser usado na gestação. A gente investiga se ela tem alguma alergia. A gente vai ver se usa drogas, se fuma, se usa álcool, porque tudo isso prejudica o bebê. E a gente tem que explicar para essa mulher que ela não pode fazer uso durante a gestação. Também a gente investiga tudo o que aconteceu nas gestações anteriores, caso você tenha tido. A gente vê se teve alguma pré-eclâmpsia, como é que foram os partos, o peso dos bebês. Tudo isso é importante para a gente ver com algum aspecto diferente. Se foi cesárea, por que foi cesárea, se teve algum aborto. Uma série de coisas vai fazer com que o médico consiga conhecer melhor o seu caso. E se não for o caso, é a primeira gestação da sua vida, a gente pesquisa também a história da mãe e das irmãs mais velhas, porque tem algumas coisas que podem ser genéticas e é importante a gente saber o histórico da família também. Parece muita coisa, né? E eu ainda nem falei que a gente vai pedir uma tonelada de exames e fazer uma receita com um monte de medicamentos que você pode usar sem se preocupar, sem medo, caso tenha dor de cabeça, constipação, gases. Tem uma série de remédios que eu já deixo uma listinha pronta para minhas pacientes para caso elas precisem. E se você tiver na dúvida sobre esses exames, eu vou deixar aqui na descrição um link sobre os exames que a gente pede durante o pré-natal. Lá você vai entender mais detalhes sobre o que o médico deve pedir e em que fase que a gente pede, tá certo? Aqui eu vou falar para não ficar um vídeo comprido demais, vou focar nas consultas. E falando em consulta, você deve ter percebido que tem uma série de coisas para a gente observar e acompanhar nessas consultas, né? Por isso, é importantíssimo que você tenha uma periodicidade nas consultas. E por isso, o Ministério da Saúde prevê que sejam realizadas no mínimo, no mínimo, no mínimo, seis consultas de pré-natal durante toda a gestação. No mundo perfeito, a gente faria em torno de dez consultas. Como é que funciona essa periodicidade? No início, a gente vai consultar uma vez por mês, a cada quatro, no máximo cinco semanas. E isso vale até ali por volta das vinte e sete, vinte e oito semanas. Depois disso, a gente vai reduzir e a gente vai adaptar para ter uma consulta por volta de trinta semanas, trinta e uma, depois outra ali por volta de trinta e quatro, trinta e cinco, e aí trinta e sete, trinta e oito, trinta e nove, quarenta. No final, a gente faz consulta toda semana, porque pequenas coisas podem mudar. A gente precisa acompanhar, explicar, ver como é que vai ser esse trabalho de parto. Então, é muito importante a gente ter essas consultas ali no final da gestação. Todo esse acompanhamento é muito importante para a gente identificar precocemente possíveis doenças ou alterações que podem causar problemas na gestação. E além de conversar com a paciente, a gente vai também fazer exames. A gente vai com esse exame descobrir o tamanho do útero, se está um neném com tamanho menor ou maior do que o ideal. E não é a barriga que as amigas veem e dizem que está sempre enorme ou não está pequena e nem parece que está grávida, tá? A gente mede o útero em si. É uma medida um pouquinho mais específica e aí com ela, sim, a gente sabe se a mulher está com a gestação com o bebê grande ou com o bebê pequeno. Dá uma olhadinha no meu vídeo sobre o tamanho da barriga que eu explico com mais detalhes como é que funcionam essas medidas. O link, como sempre, vai estar aqui na descrição. Esse acho que eu vou deixar até aqui, assim, para você clicar, caso você tenha essa dúvida. Mas não é só isso. A gente vai pesar a mãe, vai estimar o peso do bebê, vai ouvir o coraçãozinho do bebê, é muito importante. E a gente vai também ver a pressão sanguínea, porque algumas alterações da pressão podem levar a riscos na gestação. Com isso e com os ultrassons obstétricos, a gente consegue identificar precocemente malformações dos bebês, a gente identifica sinais precoces da pré-eclâmpsia, diabetes gestacional e outras alterações que podem trazer riscos para a gestação e que a gente conseguindo controlar durante a gravidez, a gente minimiza ao máximo esses riscos e faz com que a gestação termine de uma forma satisfatória e feliz. Além de tudo isso, o médico vai te dar informações também sobre cada passo e o que é importante em cada parte da gestação e algumas mudanças que podem acontecer. A gente identifica anemia, por exemplo, começa a usar ferro, a gente identifica uma diminuição da vitamina D, vai usar a vitamina D, B12 também, está comendo mal, a gente vai para o nutricionista. Uma série de coisas a gente vai adaptando e corrigindo o curso ali no meio da gravidez. E, claro, o acompanhamento gestacional, ele faz com que a gente consiga identificar a idade gestacional e saber exatamente com quanto tempo de gestação você está. E a gente usa semanas, a gente não fala em meses. Eu tenho um vídeo que eu explico como você passa de semanas para meses se você precisa conversar e não está sabendo converter a semana em mês, tá? Está aqui na descrição, está aqui nesse link também. Sabendo o tempo de gestação, a gente sabe a data prevista para o parto, que é a idade de 40 semanas. Mas nem sempre acaba em 40, pode ser que vá até 41. Ou seja, é muito, muito, muito importante e essa mensagem tem que ficar. É importante que você faça todas as consultas de pré-natal. Não falte, não negligencie, cuide do seu bebê. Isso vai garantir que você tenha um bebê saudável. E você deve estar se perguntando, então acabou nascer o bebê, acabaram as consultas de pré-natal, correto? Errado. A gente ainda faz uma consulta em torno de 7 a 15 dias depois do parto e outra entre 30 e 45 dias, são as consultas de pré-natal. Então você, além das consultas de pré-natal, tem mais duas consultas pós-parto para fechar com chave de ouro este período. Gostaram do vídeo? Espero ter te ajudado, espero ter te incentivado a fazer o pré-natal. Isso realmente vai fazer com que você tenha um bebê saudável e termine a gestação saudável também. Não esquece de deixar o seu like, isso faz com que o YouTube mostre este vídeo para mais mulheres. Compartilhe este vídeo com as amigas e te inscreve aqui no canal. Muita gente que assiste meus vídeos, gosta dos meus vídeos e não está inscrito ainda no canal. Se este for o seu caso, se inscreva e venha fazer parte da família do médico da mulher. Até mais!